Galera, antes do vídeo começar, mano, gostaria de mostrar pra vocês, mano, que tá rolando o sorteio de um Xiaomi Mi 9T, esse aqui, mano, cabuloso, que a camerazinha sai pra fora, tá vendo? Pois é, ele tá rolando de graça, mano, lá no meu Instagram, então corre lá, mano, arroba o Microsoft, já segue e já vai lá participar do sorteio, marcando dois amigos e tal, parará, pra você tentar ganhar aí o celular, beleza? Vou ficando nessa, mano, vamos lá começar o vídeo, puxa a vinheta! Yeah! Fala, galera, o Microsoft na área, mano, nos trazendo pra vocês mais um vídeo aqui com muito frio, mano, então já para tudo que você tá fazendo, te inscreve no canal, ativa o sininho e deixa muito like aí pra fortalecer a gente, beleza? Mano, o negócio é o seguinte, hoje é velhos versus novos, não, hoje é novos versus velhos, por quê, Mike? Porque hoje eu estou com o novo, que é o GTR aqui, maravilhoso, e temos aqui um Ômega, tá ligado? Original, 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 com 20 caracol ali de ação, temos aqui um Charly de RT, tá ligado? Com mais 10 caroquinhas, não, aqui não é caracol não, aqui é o zoológico mesmo, aqui é sobrealimentado, sabe? Aqui é o zoológico, e o Z28 aqui também, pesadão, mano, Camaro Charly de Ômega versus GTR 2014, eu acho, 2012, 2012, 2012, esse aqui. Mano, já deixa o teu like, se inscreve no canal, tem Guima, Leonardo e Rafael, você sabe que o Guima é sujão. Vamos lá. Mas engraçado que ele fala assim, ó, com frio, mas deve estar uns 50 graus lá, onde aquele mole tá assim, ó, não fui eu que botei 200 caracol num Viper amarelo aí, né? Eu lembro disso aí, eu lembro disso aí, eu lembro disso aí, aqui, passa aqui na minha frente, passa aqui na minha frente, deixa eu ver, tá fácil, tá fácil. Tá claro, né? 4x4 contra ação traseira. Tá tudo fácil, fácil, extremamente, vira esquerda aí, vira esquerda, vira esquerda, vira esquerda, aí, vamos ver o que que vai dar. É tipo assim, mano, tirando a faixa do 4x4, ligado, e o meu, 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 e o meu GTR tá com a pintura, velho, do Batman azul. Ai, o que? Nunca vi um Batman azul, mas assim, tá bonito, tá ligado? Cês tá ligado que eu nem gosto de azul, né? Mó fé azul, né? É, mó fé azul, superador. Eu acho, eu acho que na minha arrancada, né, vai ser uma coisa assim, vai ser uma coisa bem diferenciada, mas depois eu acho que vai dar trabalho. Sei lá, o que que cês dão aqui? Vai dar trabalho. Não sei não, não sei. Eu, eu falei de GTR e vocês nem lembraram, né, mano, que o GTR era 4x4. Eu já falei que o meu carro tá original, velho. Aham, tá original. Ninguém acredita, velho. Ó, rodinha original, tudo original, fora choco original. Não, a pintura original de Fabio. O cara não acredita, não. Nossa senhora, eu quase deixei a marcha agora pra lá. Vamos ver o que que vai dar, vamos ver. Pega aí, já vira aí, vamos resolver essa fita. Já deixa teu like. Vai! Vai! Pegou, não? Vai. Vamo lá. Eu vou fazer um por um primeiro, vou fazer os 4, não. Vou fazer um por um primeiro, pra rivalidade. Vamo lá, ó, rodinha. Ô, Guilma, vai lá pra baixo, lá. Eu? Como assim? É, vai lá pra outro lado. É. Pra baixo. Posso fazer botão. Vamo lá. Um. Dois, três. Caramba, velho. Olha esse, olha esse Chad, velho. Tá de sacanagem. É, meu filho. Caramba, velho. Falei com o caracol. E é aquele pau arrumado. Presencial. Ó, o piloto é manco. Relaxa, vai passar. O piloto é manco. Mano, o que é isso, velho? Olha isso. Mano, lembrando vocês, gente, que o GTR tá, tipo assim, só tá com a carenais no Libertual. Porque esse é o original. Então, vocês vão... Vem, tira! Não, tô com o CR, só tá com a carenais no Libertual. É, eu tô a 336 aqui, ó. Eu tô a 336 aqui. É, velho. Mas esses carros, eu tô pegando muito velor. É, ele pega velor rápido do começo. Eu tô dando uma cortada aqui. Dá pra dar uma linchada aí. Andar comigo vai ter que mexer mesmo. Não sei o que aquele ômega velho lá mata. Ih, ih. Olha lá o plantão que fala. Ih, ih. Ah, tá bom. Eu tô, velho. Eu tive que ter a rasteira aí, velho. Pô, mano, que parha, velho. É, original. Pega esses caras aí. Meu oitão de respeito, hein. Uma expulsão, velho. Ó, o meu é, ó, V6 original, mano. Ó, gente, tá atiradinho, viu? Cadê você, cadê você? Eu tô aqui, ó. Vai com calma, tá? Tá, só vou aumentar a relação. Não, faz isso não, aqui. Não, faz isso não. Não precisa, velho. Oh, não, precisa. Olha lá, tá até bloqueada a relação, mano. É 30 aninha aqui debaixo do capô, velho. Manquinho. Uhum. Então vamos lá. Ah, olha lá, falei a manquinha. Quero ver agora. É, esses caras, esses caras, ficou tudo. Detalhe, o Guima pegou o meu carro, Guima pegou o meu carro. Bora coração, bora coração, bora coração. É isso, velho. Ele vai, cara, trocar ideia. Vamos, vamos, vamos trocar ideia aí. Vamos trocar ideia. Vê pra mim, vê pra mim. Qual que é o diâmetro do meu carro de carro da traseira. Rapaz, deve ser 3.5 polegadas aí cada um, velho. E cada um não, mas tem mais coisa pra contar lá. Vem com esse buraco de recarrenagem lá da traseira. Rapaz, hein. Tem que ter que parar, viu? Ah, então, não. Peraí que eu tô atrasado ali, velho. Ah, tá atrasado. Tá, não, não, pô. Ai, ai. Nossa, que carremolho, velho. Meu Deus do céu. Ó, 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 ó o piloto mais manco falando de mim. É a geleia. Vem. Bora, carmissa. Galera, carmissa. Tá andando muito, velho. É, mano. Aquela arrancada do charge já tá maior, tá maior, velho, velho, não sei não. Eu peguei... Até que você brincoou comigo, velho. 3.5. Eu peguei 3.4.1, velho. Cês tão andando demais, mano. Original, velho, te falei, velho. Não, original, velho. Original. Original, velho. Peraí, deixa eu só... Deixa eu só... Nessa relação aqui. Não, precisa não, pô. Não tem relação aqui pra mexer. Não, brinca com isso, velho, não, velho. Isso daí é perigoso, velho. E se mexer pode explodir, mano. Pode explodir? Tô falando sério, velho. Pode, mano. Pode explodir tudo. Tem certeza? Sério, se eu fosse eu não mexer não, velho. Vai explodir, velho. Ah, não vou mexer não, pô. Vou mexer não. É, não, mexe não, velho. É perigoso, velho. Encostou a transmissão ali e explodiu, velho. Tu fala sério. Fica assim mesmo, hein? É, altamente explosiva, velho. Não pode mexer. Eu já tomei uma benga na ida e uma benga na volta, tá ligado? Agora é o Rafa, né? É o Camaro Xuxo. É o Camaro Xuxo? É, tô vendo aí que esse pequeno cabecinho de tetávila pra fora do capô já... Tirei até o Eurofone. Vixi. Eu sou o cinema... Bora. Eu sou a câmera. Não, pode ir voltando, pode ir voltando, Guilman. Pode vir voltando que aí nós vamos fazer tudo junto a próxima. A mão. Ok. Pera aí, deixa eu alinhar. Nossa, velho, não. Olha esse ronco, olha esse ronco. Ah, tá maluco. É, né? Gente, é o R, né, velho? Vamos lá. Vai, vocês tão andando, não? O Camaro quer tirar o leite com pera. Leite com pera, né? É. Achei que ele ia dar um gás, mano. É, o Camaro, o Camaro não deu conta, não. O Camaro não deu conta, não. Olha ali, WRC. Olha o ômega, velho. Olha o ômega, como ele tá andando. Você é muito relação? Olha o vácuo, é. Olha esse, velho. Parei pra não mexer e vai explodir, viu? Vai explodir, né? Vai explodir. É igual uma areia. Tô cutucando, eu tô cutucando. Ai. Agora no descidão eu pego, eu passo. Não pega. Só o barulho do cara, não, velho. Eu ouro. Sacanagem isso daí, velho. Vai, porra. Vou jogar pra fora, hein. Como é que você joga? Você tá aplicando? Você também tá pra mim. Vamos jogar pra fora, hein. Ai, eu bati, velho. Ganhei isso. Ganhei. Ô, velho, a relaçãozinha, mano. Coisa à toa. Ali vai explodir, mano. Vamos embora. Agora eu quero ver esse challenge versus esse ômega aí. Primeiro eu vou ver o que os dois vão arrumar. Depois eu vou entrar no meio, beleza? Beleza. Tá bom. Eu, piloto, mano. Depois que eu entro no meio, o trem fica escondido. Vai. Vamos. Já deixei vocês dois vim embora só pra me ver se coleta. Quem que cês acham que ganha, rapaziada? Ô, esse piloto desse challenge aí, outro ganho. Cê viu o reflexo dele? Não, eu não vi não. É idoso, né? É idoso, é idoso. Você não olha nada? Aham. Quem é que bateu? Aham. Quem é que bateu rindo antes? Aham, aham, aham. Eu bati, eu bati. Ah, tá bom. Quem é que falou ali na final assim? Ah, bati. Pô, sai do vácuo. Subiu. Bata aí, editor. Tia, bati. Sai do vácuo. Cai. Ah, os quatro segundos pra mim ficaria com medo. Quatro segundinhas. Coitado. O rapato. O camada tá lá atrás. Pega não, Leo? Não pega não. Vou lá buscar então. Que isso? Tá original, tio. Tá original. Que porcaria é essa, velho? Ô, meu gato original, tem a piedade, tem a piedade, meu gato original. Eu vou piscar. Ah, ele ficou invisível, velho. É um homem, é um super homem. Você tá aplicando pra mim, velho. Você tá aplicando aqui, mano. Eita, olha, velho, que sujão, mano. Ô, velho, deu ômega. Não teve jeito não. Ô, ômega, vou mais, mano, nós dois aqui. Agora mostrando a real força do GTR. Ah, não, velho. Bota aí, estreia aí na real força também. Vou botar um V8 aqui, velho. Não, calma. Meu motor, meu motor. Põe o motor, já tá treinado no talo. O meu tá. Eu vou largar aqui, ó. Mentira, tá original. Não, vamos desse jeito aqui de novo, que eu vou ver quantos que eu vou chegar. Eu só mesei a relação, hein. Só, só. Só. Depois que explode ele, sabe por quê, né. É, vamos lá, ó. Eu vou ocupar o cheio só pra ver, hein. Qual poder. Já foi embora, tchau. Benção, viu? Jesus te abençou. Olha, velho. Ô, mano. Gente, não é querendo tirar, não, né, mãe? É por isso que o GTR é considerado o gol quadrado das quebradas dos gritos, né? Não, pera aí, Mike. Ô, Mike, impede rapidão. Rapidão aqui, velho. Tem alguém me ligando aqui. Rapidão, velho. Vou... É o mecânico aqui, velho. Vem, rapidão, velho. Ah, o mecânico? Chega. Pegou uma pecinha nova ali, você não tá ligado. Ele vai botar um V10, mano. Eu vou fazer um talk feed aqui pra vocês, mano. Aí eu vou descer até lá embaixo, lá. Aí você já dá TP lá embaixo, tá? Beleza? Então nós vamos ver, tchau, galera. Vamos lá. Não, é uma pecinha... Rapidinho. É só uma pecinha nova ali, pô. É só uma pecinha nova? É, um parafuginho ali. Coisa básica, velho. É, aí o ômega pega, viu, galera? Mas assim, o GTR é considerado o monstro desse atraso, tá ligado, velho? Olha aí pra você ver. Não. Vai colocar aí. É porque o escapamento tá rafo no chão, só fica para rafo, eu vou... Pô, e será que vai dar um racha? Dá um racha bom? Os dois. Ó, ó, o mesmo. O quê? Eu acho que o ômega leva. Opa, os dois por nada. Até o tal. Não sei não, hein, velho. Funa aí, até o tal. Vai do nosso. Vem? Aham, tudo aí, até o tal. Vou catar uma tunagem aqui. Vou catar uma tunagem aqui até o tal. Acho que até o tal aqui fica xí. Vamos ver, mano. Vamos ver, galera. Vocês estão querendo ver, nós vamos botar para ver. Vou trocar a tração? Troca, troca tudo. É, porque tração traseira você não vai dar conta. Nossa, mas daí... Ah, mas se bem que ali no gráfico não interfere em bosta nenhuma. Eu acho, né? Vou pegar o que tiver mais velocidade. Vamos ver esse aqui, galera. Vamos ver esse aqui. Puloso. Nossa, eu troquei uns parafusos aqui, pô. O carro do Michael estava original igual ao GTA V de Play 2. Igual ao GTA V de Play 2. Ele falou que o meu carro estava original igual ao GTA V de Play 2. Bora, já tunou já, ó. Não, estou aqui. Estou instalando aqui só o field escape, tá? Está o originalzinho. Beleza. Aí eu botei só o field escape, tá bom? Entendi. Você está baixando o Nick para o speed hit para o Play 1, né? Não, é só o... É só o field escape, pô. Ah, entendi. Vamos lá, vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos embora. O meu eu botei aqui rapidão já, coisa rápida. É porque carro velho, né? Aí é mais complicado. Cadê você? Tem que apertar os parafusos. É, pô. Quebra tudo. Aí, ó. Originalzinho. Não, botei só o field escape para não falar que, né? Só o field escape. Então, vamos embora. Agora... Olha o barulhinho do aspirado, ó. Está aspirado, velho. Verdoso, essa porra, é? Inspira, não. Está aspiradinho, velho. Relaxa. Então, vamos embora. Espera aí que você... Aí. Agora é o pau dentro, hein? Isso aí, pô. Original. Escapa. Aí, pô. Eita lasqueira. Acho que pegar só o volante no final. Balançando. Parafuso está tudo soltando. Está tudo balançando. Não tem fogo não, velho. Essa praga me buscando. Meu Deus. Vai dar para mim. Porra. Bati, velho. Como é que pode, mano? Tipo... Aí, deu ruim, velho. Aí, deu ruim, velho. Deu ruim isso aí. Não é aqui, velho. Não sei não, né? Vamos fazer descendo. Vamos fazer descendo. Vamos fazer descendo. Primeiro foi sua. Tem a piedade. Faz isso não. Não. Vou fazer descendo. Eu quero fazer uma inteira. Enquanto eu não fazer uma inteira nessa aqui, nós não vai acabar. Nem que nós fica aqui. Até amanhã. Já está tudo balançando. Você vai chegar na metade da descida ali, mano. Estava mó bom, velho. Estava ficando interessante o negócio. Interessante. Porém, tem que ir sem para-choque, sem para-brisa, sem nada. Quanto você estava ali, mano? Quanto você estava ali, mano? Ai, meu Deus do céu. Bora. Preparado? Não, mas estamos aí. 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 Estão lascados. Até aqui tomeu errado. Depois que eu engata a cesta, aí o GTR vem com fome. Olha. Fome. Não tem como não, velho. Tomara que no NPC não vire para a direita aqui, né? Igual no outro lá. Caramba, velho. Olha isso, sou. Vai me jogar para o NPC, porra. Sim. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Vamos embora, vamos embora. Meu Deus do céu, velho. Olha, pau, pau. Ai, meu jogo travou. Vai, 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 vai. Vamos embora, vamos embora. mano, se vocês quiserem a gente faz um vídeo só de GTR vs Omega aqui deixem nos comentários o que vocês acharam os bichos andam demais, viu é nóis, vou ficando nessa um forte abraço pra vocês, fiquem com Deus até a próxima, falou